Vai tudo bem A vida continua, tenho que viver Embora eu não seja mestre em esquecer No jogo a gente aprende a saber perder Eu joguei, me arrisquei e te perdi E muito tarde sem querer eu descobri O quanto me enganei Pois você era tudo aquilo que eu queria Eu joguei, me arrisquei e te perdi Você venceu, ganhou o jogo e me esqueceu A vida é assim A gente só vai dar valor quando perdeu Vai tudo bem Tirei a sorte grande e deixei fugir E mesmo que eu me engane que ainda sei sorrir Já não existe brilho em meu olhar Vai tudo bem Um novo jogo agora você vai jogar Mas ninguém sabe ao certo o que pode dar Será que vai perder? Será que vai ganhar? Eu joguei, me arrisquei e te perdi E muito tarde sem querer eu descobri O quanto me enganei Pois você era tudo aquilo que eu queria Eu joguei, me arrisquei e te perdi Eu joguei, me arrisquei e te perdi Você venceu, ganhou o jogo e me esqueceu A vida é assim A gente só vai dar valor quando perdeu Eu joguei, me arrisquei e te perdi E muito tarde sem querer eu descobri O quanto me enganei Pois você era tudo aquilo que eu queria Eu joguei, me arrisquei e te perdi Você venceu, ganhou o jogo e me esqueceu Tinha rasteit, me arriscai e te perdi E aí Obrigado.